E aí minha galera, tudo bem com vocês galera? Com nós aqui tá bom também, graças a Deus Estamos voltando ali da Itaipava E aí ó, estamos saindo aqui do município de Lagoa Grande E estamos entrando aqui no município do São Raimundo do Doca Bezerra Maranhão Dizem que é por aqui assim Nessa ladeira aqui, ali em cima na chapada, dizem que a divisa é aqui É uma ladeira boa galera Nós vamos subindo ela aqui devagarzinho Dizem que é isso E aí chegamos na chapada Pois é, esse trecho aqui Diz que é a divisa do município de Lagoa Grande com São Raimundo do Doca Bezerra Quer dizer que agora nós já estamos em território são raimundense E ali pertinho ali na frente Só passar a chapada aqui é a Três Lagoas do Piraca Vamos já chegar lá A estradinha aqui é boa menina E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E a carreta... A carreta vai carregar uns bois aí galera A CIDADE NO BRASIL E foi meu filho A CIDADE NO BRASIL 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 Ó Foi bom mesmo E aí nós vamos saindo aqui da Três Lagoas do Pirata Caraca galera Vamos tirando no rumo de casa Nossa viagem boa demais graças a Deus Meu filho Meu filho vai imprensadinho aqui Mas achou bom demais também Acha bom andar mais nóis Imprensadinho Beleza galera Esse trecho aqui vocês já Já conhece bem De vez em quando nós vem aqui Aqui nas Três Lagoas E agora nós vamos Vamos botar para chegar em casa galera Beleza então Valeu aí Um abraço Tudo de bom Tchau 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 Tchau